Boa tarde, Daniel Nunes, e a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul, estou na Secretaria de Saúde, converso com o titular da pasta, principalmente falando sobre as estratégias de vacinação, a questão dos médicos em Cachoeira do Sul, que tem sido um problema no atendimento, e a falta de medicação, que também é um problema identificado em nível estadual. Vamos atualizar, então, a situação em Cachoeira do Sul nesses pontos. Começo agradecendo por nos receber, lidando boa tarde, secretário. Vamos fazer uma avaliação aí do processo de vacinação. Sexta-feira, uma campanha mais ampla para atendimento da população. Encerramos hoje, agora, ao meio-dia, o drive-thru para as segundas doses. Temos números da vacinação da sexta? Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando na televisão. Temos números, sim. Nós conseguimos chegar até sexta-feira, em primeira dose, em 43.804 pessoas no total, foram 1.131 pessoas vacinadas na sexta-feira para a primeira dose. Isso dá mais ou menos 53% da população de Cachoeira vacinada, o que é um motivo de comemoração, porque, enfim, passamos da metade da população vacinada em primeira dose. Já em segunda dose, nós, na manhã de hoje, fizemos uma nova ação, porque nós tivemos um pico de primeira dose, porque fechou os três meses da diferença da AstraZeneca. As pessoas fizeram há três meses atrás, agora tem que fazer a segunda dose. Foram em torno de 1.700 vacinas à disposição para serem aplicadas em drive-thru, nos três postos que comumente são aplicados. Em segunda dose, nós temos 18.880 pessoas no vacinômetro até hoje, ao meio-dia, o que corresponde a 22,97%. Quase 23% da população, quase um quarto da população já vacinada em segunda dose. Acho que Cachoeira está indo bem na vacinação. Nós somos uma das poucas cidades do Estado que já vacinou todos os grupos específicos, os grupos especiais de vacinação. Embora esse avanço aí na vacinação, a gente continua num radar do Estado, em função dos indicadores, dos indexadores, né? Cachoeira ainda não saiu do castigo do governo do Estado, em função de não cumprir as metas dentro do processo dos três A's, que é o controle da crise sanitária no Estado do Rio Grande do Sul. A gente observa uma redução de números, né? Mas a gente se tratando de pandemia e se tratando de um vírus novo, a gente ainda não tem segurança total. Como que a Secretaria de Saúde está se organizando para uma possível, uma eventual ingresso da Delta ou de alguma outra situação que desestabilize ainda mais os indexadores da cidade? Veja bem, não existe cidade que consegue fazer tantas ações para o combate ao Covid como Cachoeira. A questão da vacinação, acho que eu já consegui exemplificar bastante. Nós estamos numa situação muito avançada na vacinação. Se tu pegar na questão do controle dos positivados, é um exemplo, Cachoeira, o que nós estamos fazendo. Nós estamos não só detectando os positivados através de todas as informações possíveis, como estamos mantendo eles em casa, com grupos de agentes de saúde que visitam cotidianamente essas pessoas para ver se elas estão permanecendo em casa. Quando esse processo começou, 15% dos positivados estavam na rua, não estavam em casa. Hoje esse número é menos de 1%. A nossa fiscalização em lojas continua. A testagem, nós somos uma das poucas cidades do Estado que exige que para o comércio funcione, exista a testagem. Existe o envolvimento de todos os setores da Prefeitura no combate ao Covid. Nós temos, além do centro de triagem da UPA, nós abrimos um outro centro de triagem para desafogar o centro de triagem da UPA quando eventualmente ele encontra problemas, certo? Que é o C3 lá no CTG Galdérios. Mas a nossa maior dificuldade hoje não é nada disso. É a quantidade de leitos de UTI ofertados pelo hospital. Nós temos no hospital 10 leitos que entram no sistema estadual para 80 mil habitantes, se tu pensar em Cachoeira, 200 mil habitantes se tu pensar na região de saúde. E nós não conseguimos avançar porque isso é uma gerência do hospital. Nós já discutimos várias vezes. Em determinado momento, nós colocamos sete leitos à disposição pagos pelo município. Mas isso é uma questão que o hospital tem que conseguir gestionar e a gente quer ajudar nesse processo para ter mais leitos de UTI e facilitar com que a gente saia dessa bandeira vermelha, desse processo, dessa análise inadequada, vamos dizer assim, do governo do Estado. Então, está certo. Daniel, a gente vai dar um tempinho aqui, então, para o secretário tomar uma aguinha e retomamos a segunda etapa da conversa com Marcelo Figueiró, titular da saúde em Cachoeira do Sul. Nesse segundo momento, a gente fala sobre a crise dos medicamentos e de médicos para atendimento em Cachoeira do Sul.